A CIDADE NO BRASIL 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 Vão gostar muito Está muito boa Ok? Depois, temos também Beijinhos também para a Tita Beijinhos para a Ana Paula Beijinhos também deste lado Para o Sérginho Olá Sérgio Boa tarde Ah, vocês por aqui Beijinhos Então que tal Como é que está a correr A peça de teatro O Sérgio é astrólogo Mas também é ator Ok? Então está agora Com uma peça de teatro De correr Como é que se chama? As divas da aldeia Não é? As divas da aldeia Quem estiver em Lisboa Quiser passar Escreve aí qual é o nome do teatro Que agora não me lembro Quiser passar por lá Para ver De certeza Que vocês vão amar Ok? Espetacular Porque o Sérgio É uma pessoa Extremamente divertida E este E este É tipo uma revista Mas bem mais com qualidade Ok? Então aproveita Ou seja Se ainda estás aí Coloca então aí Onde é que é Qual é o teatro Que é para as pessoas Poderem ir ver Então enquanto está a dar Esta peça maravilhosa Ok? Olha também já está por aqui Alexandra Olá Alexandrinha Beijinhos Olha já está aqui Alexandra A minha secretária favorita A colocar aqui O anamaciera.com Para vocês poderem clicar E terem acesso Então às informações Que eu estava a falar há bocado Mas ainda daqui por um bocadinho Já tenho mais umas coisas Para vos dizer Então beijinhos também Para a Ana Carolina Beijinhos também Para o António Para a AS Diva Da aldeia Ah pois és tu Eu ouvi logo Serginho Beijinhos E também Olha Beijinhos também Para Quem é que está aqui deste lado também Para o João Beijinhos para a Paula Para Quem está mais aqui Que me pôs mensagens Mar de Sal Mar de Sal Que nome tão lindo Mar de Sal Ah que linda Adorei Adorei Espetacular E também temos por aqui A Mary Que também pôs aqui comentários A Joana Beijinhos para todos vocês Ainda bem que estão aí desse lado Gostamos muito A Paula Teixeira também Gostamos muito de vos ter por aí Fico mesmo muito super Hiper hiper feliz Que vocês estejam aí desse lado E portanto Desde já O meu agradecimento Pela vossa presença aqui Depois Segunda coisa E extremamente importante Que eu tenho para vos transmitir Que é Falarmos sobre a nossa Maravilhosa frase Ok Então Nós temos uma frase Que responde àquela pergunta Que fazemos de vez em quando Mas devíamos até fazer mais vezes Ok Que é O que é que nós estamos aqui a fazer Mas o que é que nós estamos aqui a fazer Expliquem-me lá Vou-vos explicar Estamos aqui para evoluir E todas as experiências que vivemos São para a nossa evolução Por isso Não é tão importante A experiência em si Que nós estamos a viver O importante é O que é que nós estamos a aprender Com essa experiência E aqui com estas lives Nós estamos exatamente A mostrar-vos isto Principalmente Quando nós corrigimos As vossas perguntas Porque muitas vezes Vocês têm a tendência De perguntar Ai meu amor Vai dar certo Ai será que eu vou conseguir Que ele volte Ok Imaginem que vocês levam Uma resposta do Não Não vai dar certo Como é que vocês ficam? Mal Ok Então como é que se faz a pergunta É O que é que eu tenho que fazer Para conseguir Atingir o meu objetivo E porquê? Porque nós estamos aqui Para evoluir E quando tu faz a evolução O objetivo é atingido Ok Tu consegues estar melhor Na tua vida Então nunca esquecendo esta frase Estamos aqui para evoluir Todas as experiências Que vivemos São para a nossa evolução Ok E assim até fica muito mais fácil Passarmos pelas coisas mais difíceis Porque quando andamos para elas Esperamos para pensar Ok Alguma coisa eu tenho que aprender contigo Então deixa-me ver se eu estou atento Ok Mas também Quero partilhar com vocês As atividades Ou neste caso As aventuras astrológicas Que estamos a fazer neste momento E vou começar por vos dizer Que as previsões para 2023 Já estão disponíveis No meu site Se tu ainda não viste Eu sei que já vamos A meio do mês de fevereiro Já estou cansada de dizer isto Ok Mas é importante Que tu vejas estas previsões Porque está aí a chegar o mês de março Que vai ser um mês bombástico E eu tenho lá informações importantíssimas Para este ano de 2023 Para o trabalho Para as finanças Para o amor Para todos os signos E ainda para mais São de graça Ok Então passa lá no meu site Anamacieira.com Barra 2023 2023 E estão lá as informações para ti Ok De graça Não esqueças de ouvir Porque vai-te fazer bem E depois me digas que eu não avisei Ok A seguir Este ano também estamos aqui Com o ano da ação O ano passado tivemos aqui Com o ano da abundância E este ano estamos com o ano da ação 2023 O ano da ação E então o que é que nós estamos a fazer neste ano? Estamos a fazer pelo menos uma live por mês Em que vamos falar sobre um assunto Que está a ocorrer nos céus naquele momento Neste caso O próximo live que vamos fazer é amanhã Às 9 horas da noite E vamos estar a falar sobre a conjunção De Mercúrio e Plutão em Capricórnio Uuuu Vai ser super importante E nós vamos fazer aqui Mais um daqueles jogos psicológicos espetaculares Que tu já estás habituado Se é que pertences a estas lives Se não Vais passar a pertencer E vamos fazer aqui Ou eu vou fazer aqui Umas perguntinhas E tu vais responder E vais perceber Se estás a utilizar bem ou não A energia que está a patente Agora neste momento E se não estiveres Levas aqui o conselho Para conseguir orientar a tua vida E estar melhor ainda Ok Entretanto Depois da live Que é pública Vamos ter aqui Um encontro Uma reunião Privada Apenas para quem está inscrito Para vocês poderem fazer comigo Uma meditação De empoderamento energético Obviamente que a meditação Vai ser relativa À situação astrológica Que está a acontecer no momento Mas vai ser extremamente interessante Para ti Porque vai empoderar Vai-te explicar Na sensibilidade Ou com as tuas sensações O que é que esta energia significa E vai-te empoderar Para tu poderes utilizá-la melhor E também Vais poder ouvi-la Sempre que tu quiseres Para o futuro Ok Fica lá para ti Para tu poderes ter esta disponibilidade Combinado? Mais ainda E isso já tinha dito há bocado Mas vou só lembrar A Escola do Astrólogo de Sucesso Tem o prazer de apresentar O Conselho do Cupido O Conselho do Cupido É uma promoção Que nós estamos a fazer Desde o dia 4 Até o dia 14 Em que o coletivo De astrólogas Da Escola do Astrólogo de Sucesso Se juntaram Para não só estar aqui Em live contigo E te dar algumas orientações Em relação à tua vida amorosa Mas também Se disponibilizaram Para fazer uma consulta Privada contigo Ok Uma consulta em que tu vais estar A ser o centro das atenções O teu mapa Ou o teu jogo de astrologia Vai ser analisado De maneira a que tu Tenhas hipótese De conseguir perceber melhor Como é que está A tua vida amorosa E o que é que tu podes fazer Para ainda melhorar Essa situação que tu estás Ok Então não percas esta oportunidade Se tinhas algum receio Em fazer consultas de astrologia E pensavas Ai não vou estar A gastar dinheiro nisso Agora tens aqui Uma promoção espetacular Que podes aproveitar E eu tenho a certeza Que tu vais adorar Ok Então passa lá no meu site Anamacieira.com Barra Cupido Em honra do conselho Do Cupido Anamacieira.com Barra Cupido Tem lá as astrólogas Todas de sucesso Que estão lá à tua espera Escolhe a tua astróloga E marca a tua consulta E aprende mais Sobre esta questão Ligada com os relacionamentos E principalmente Desenlanche aí A tua vida E vamos a ver Se tu consegues Ficar muito mais feliz Com estas empurrões Que as astrólogas Te vão dar Ok Maravilhoso Entretanto Só não esquecendo Que se tu quiseres Participar nestas lives Teste-te inscrever Na minha lista VIP Ok Então passa lá no meu site Anamacieira.com É sempre tudo Anamacieira.com Encontras lá tudo Ok E no menu Escolhes lista VIP Inscreves-te Ficas atento ao teu e-mail Porque volta e meia Eu mando e-mails A dizer que está na hora Para tu te poderes inscrever Aqui Como ainda vamos estar Aqui até terça-feira Da próxima semana Após aqui ainda tenhas sorte Ou que ainda recebas um e-mail Ainda te possas inscrever Portanto é só Prestares atenção ao teu e-mail E obviamente Estarem inscritos na lista Ok E entretanto Só dando aqui Mais beijinhos também De boa tarde Ao Nuno Que já cá apareceu também E à Eliana E à Rosa E ao Miguel Dias Que também está aqui Deste lado E mais quem? Mais algumas pessoas Que estão por aqui Como a Silvia Cruz A Estrelinha já cá está também Olá Diana Beijinhos O Hélder também Ah Espetacular A Fátima também já cá está O António também já mandou aqui Beijinhos A Guida também está a dizer Gratidão por este momento Nós é que agradecemos Guida Obrigada por estares aí Deste lado A Joaninha está a dizer Que está doente Joaninha Vais ficar boa Com certeza Só tens de ter a cabeça No sítio Sabe como é que é aquela música? Quando a cabeça Não tem juízo O corpo é que paga Estás a ver? Ele tem toda a razão Tinha Toda a razão Ok? Beijinhos também para a Márcia Beijinhos para a Paula E todos aqueles Que estão agora A passar por aqui A dar também As suas boas tardes As suas boas noites Como a Paula Exatamente Olha a De Freitas Também já cá está Olá Beijinhos A Jodete também A Helena Fantástico Muito bom que vocês Estão todos por aqui Conosco Mas agora Está na hora De chamarmos aqui a nós A fantástica Astróloga de sucesso Sónia Correia Que vai responder A pergunta De quatro pessoas Que contactarmos Então através Da lista VIP A colocar as suas Dúvidas amorosas E hoje Vamos ter muito O que fazer Principalmente Corrigir perguntas Vai ser uma das coisas Que a gente vai fazer Aqui de mato Ok? Então vamos responder Então às perguntas Do Rui Da Teresa Da Regina E da Márcia E portanto Se eles estiverem por aí Ficamos muito contentes Que vocês dêem também O feedback Para podermos ter aqui Alguma interação Entre vocês Se não poderem estar Não faz mal Vem a gravação Mas depois Têm que nos mandar O feedback Por escrito Ou por áudio Pelo WhatsApp Ok? Combinado? Também lembrando Que a Sónia Vai fazer aqui A sua análise De astrologia kármica Através do método AMA O método AMA Foi um método Que eu criei Que junta A linguagem Astrológica E o poder Da questão Da informática Vai ao mapa astral Tira todas as informações Que são importantes E aparece numa tabela Ok? Então é muito mais fácil Fazer interpretações Com este método Porque tu não precisas De andar ali atrás Dos planetas E dos signos E das casas E dos aspectos E ananã Mas sim Simplesmente olhar E fazer a interpretação Ok? Foi um método Que eu desenvolvi Aí desde há 17 anos Que foi quando eu comecei A história de astrologia E portanto Agora está super ao plano E tem sido um sucesso Entre os alunos Da escola do astral de sucesso Para eles poderem conseguir Então aprender mais rápido Mas com muita certeza E com muita capacidade De orientação Ok? Então exatamente Para pôr em prática Esta questão Do método AMA Com a astrologia kármica Chama então a nós Uma grande salva de palmas Para a Sónia Correia Oh Sónia Olá Boa tarde a todos Que nos estão a acompanhar Em direto Boa tarde Bem-vinda Olha estamos aqui Cheios de vontade De ouvir as tuas Informações astrológicas Olha que hoje Eu já estive a olhar Para as perguntas Isto aqui é dose Que aí vamos ter aqui Muita coisa para explicar Isto depois vai ser potente Mas olha Sónia Antes mesmo de te perguntar Como é que tu estás E sabermos um bocado Mais sobre ti Acho que podia-te fazer Aqui a proposta De começarmos já a responder A uma das perguntas E depois entretanto Também fazermos uma paragem Para sabermos um bocadinho Também conversarmos um bocadinho Mas para já Como temos muito o que falar Vamos mesmo entram já aqui Então diz-me Quem é que queres começar O Rui, a Teresa, a Regina ou a Márcia? Um pode ser o que tu quiseres Diz-me só quem é Pronto, ok Então começamos Olha, vamos começar Por um cavalheiro Porque normalmente Começamos sempre pelas senhoras Porque nós somos Aquele tipo de pessoas Que somos muito educadas Então as senhoras Sempre em primeiro Mas desta vez Vamos fazer aqui a aquária Vamos mudar tudo E vamos começar pelos cavalheiros Pode ser? Ok Então vamos falar Então aqui A pergunta do Rui Queria que tu disseste Qual é a pergunta Enquanto eu vou Buscando aqui O atalho Então o Rui Questiona-nos A questão dele é Como vai ser 2023 No amor? Ok Acima de tudo Primeiro que tudo Aliás o que eu queria dizer Ao Rui É que Não é em 2023 Ok? É sempre Portanto As indicações Que eu vou dar Aqui ao Rui Serão para toda A vida Não é? É um trabalho Que ele terá que fazer Durante toda a sua vida Se quiser realmente Ter um relacionamento Um relacionamento Certo E bom para ele Ok? Portanto Era isto que eu queria Começar por dizer Ao Rui Então vamos lá Observar aqui O Excel Do Rui Então vamos Como hoje Estamos a fazer A análise kármica A nível dos relacionamentos Primeiro que tudo Eu gostava de dizer De falar um bocadinho Sobre os karmas Ok? O que é que são os karmas? Isto a maioria das pessoas Vê os karmas Como algo muito pesado Ok? Mas não é nada disso Os karmas Nada é mais do que Limitações É verdade que são limitações Mas nada mais é do que A lei da causa e efeito Ou seja O facto de nós termos Determinadas atitudes E determinados pensamentos Vamos gerar Num mundo externo Portanto fora de nós Determinadas ações Das outras pessoas Não é? E o que é que acontece Quando nós não gostamos Das atitudes Que as outras pessoas têm O que é que podemos fazer? É realmente Mudarmos A nós Portanto Está sempre nas nossas mãos Nós mudarmos As atitudes Das pessoas Para connosco Ok? Portanto É desse ponto de vista Que nós vemos aqui A energia dos karmas Eles realmente São limitações Mas está nas nossas mãos Nós ultrapassarmos Essas limitações E o que eu vou hoje Fazer aqui É realmente analisar O mapa das quatro pessoas Que foram sorteadas Do ponto de vista Dos relacionamentos E apontar direções Ou seja Formas que as pessoas têm Lá está O conselho do cupido Não é? Portanto Formas certeiras De a pessoa conseguir Ultrapassar essas limitações E realmente viver As relações que deseja O relacionamento Que deseja Ok? Quer já esteja Num relacionamento Ou não Então No caso Do Rui Nós vemos Que na área Dos relacionamentos Ele tem ali A energia da transformação E tem o nódulo O nódulo sul Na área dos relacionamentos Ok? E o que é que isto faz? Primeiro que tudo A energia da transformação Faz com que Tal como a palavra diz O Rui seja muito Transformador Nos seus relacionamentos E o que é que isto faz? Faz com que As pessoas Possam não gostar Desta atitude Da parte do Do Rui De querer transformar Tudo e todos Principalmente no relacionamento Não é? E vai acabar por atrair Para si Situações complicadas Nos relacionamentos Nomeadamente Pode atrair Se não tiver esta energia Equilibrada Claro Situações de ciúmes De invejas De possessividade De obsessividade Portanto Relacionamentos Que poderão ser Um bocado Pesados Ok? Tendo aqui O nódulo sul Isto vai fazer Vai puxar Pela energia De balança E balança O que é que lhe traz? Vai ter A balança É o equilíbrio O Rui tem capacidade De grande capacidade De entendimento Com o outro No seu relacionamento E isto Traz para o relacionamento Muitas vezes Paz Tranquilidade Portanto Acima de tudo Quer estar Na boa Com tudo e com todos E neste caso No seu No seu relacionamento Ok? É importante aqui Que Como eu já falei Que a questão De Não será Em 2023 Será Durante toda A sua vida Ok? Portanto Estes conselhos Que eu vou dar Os conselhos Do Cupido Têm realmente Que ver Com o trabalho Que o Rui Tem que fazer Para ultrapassar As tais limitações Que eu falei No início E poder Realmente viver Um relacionamento Bom Para ambos Ok? Então O que é que é Importante aqui O Rui Trabalhar É focar-se Em si Ou seja Começar por se transformar A si No relacionamento Mesmo que não tenha O relacionamento Portanto Começar por Transformar-se a si Para encontrar O equilíbrio Em si Ok? E depois Essa energia De transformação Que você tem Tão forte Não trazê-la Só aqui Para o relacionamento Porque vai acabar Por criar Estes tais situações Que eu já falei Menos Boas para si E então Trazermos Estas energias Também para outras áreas Da sua vida Onde você realmente Não tem esta energia Que é Na sua área De apresentação Iniciativas Ou seja Na forma como Você se apresenta Ao mundo E a forma como Você age Perante o mundo E na área Da sua comunicação Emendo Portanto Trazer essa energia Em excesso Para essas áreas Ok? Portanto É mudar um pouco O seu O foco Do relacionamento E trazer Trabalhar Estas áreas Que eu acabei De dizer Para que possa realmente Construir um relacionamento A dois Bom para ambos Ok? Depois É importante Também Que seja Mais assertivo Porque O balanço Às vezes Deixa-se andar Não Como é que eu Hei de explicar Não impõe Não é impor A palavra certa Como é que eu Hei de dizer Não faz por Que você também Deixe-se vir Ao de cima E mostra A sua companheira O seu ponto de vista Portanto É ser mais assertivo E independente Não estar Tão dependente Da relação Ok? Agindo muitas vezes De acordo Com aquilo Que você também gosta E não só Do que o outro Gosta Para que A relação Esteja Para que consiga Estar em paz Com tudo e com todos Também Acaba por ser Uma paz Podre Percebe o que eu quero dizer Porque realmente Você não deixa Não deixa Vicar para fora Os seus desejos A outra pessoa Não o vai conhecer Como realmente O Rui é E também Acaba por não mostrar Os seus verdadeiros potenciais A sua verdadeira essência Está bem? Portanto Estes eram os conselhos Que eu tinha para dar Ao Rui Exatamente Faz todo sentido Portanto Aqui a questão é mesmo O Rui Não estar tão À espera do relacionamento Para estar bem Mas sim Primeiro Colocar-se bem assim E só depois É que poderá Com uma boa vibração Atrair alguém Que também esteja À altura De ter um relacionamento Saudável com ele Então faz muito sentido Olha Eu vou só aproveitar Para lembrar Às pessoas Que estamos aqui A colocar algumas perguntas Nos comentários Que nesta live Nós não estamos a responder A perguntas Que estão nos comentários Não estamos a responder A perguntas das pessoas Que nos contactaram Através da lista VIP E se tu ainda não fazes Parte da lista VIP Já devias fazer Passa no meu site Anamacieira.com Lá no menu Diz lista VIP E escreves-te E a partir daí Passas a receber os meus e-mails Também tens de prestar atenção Aos e-mails Obviamente Passas a receber os e-mails A darem informação De que nós vamos estar em live E podes-te escrever Para poderes então Habilitar-te A sermos nós Aqui a ler O teu mapa astral E a responder Às perguntas Que tu colocares Ok? Mas primeiro Deixe-te fazer parte Da lista VIP Caso contrário Não é possível Ok? Pelo menos Sempre que estivermos A fazer lives Com astrologia Neste caso Aqui a astrologia Kármica Porque precisamos De mapa astral Porque precisamos Tirar a tabela De algum trabalho Não é assim Tão rápido quanto isso Não é só tirar uma carta Portanto Não temos essa hipótese De responder Quando for uma live Ligada com a astral Que a tomância Como por exemplo Vamos ter amanhã Às sete da tarde Aí sim Já poderás fazer Então as tuas perguntas Porque não é só tirar uma carta A gente também tem a hipótese De responder a ti Ok? Pronto E também outra coisa importante Que eu queria dizer Que é Para os meus amigos Que estão no TikTok E no Instagram Lembrar-vos que vocês Não conseguem ver A Sónia Correia Só conseguem ouvir Portanto Se vocês quiserem Ver a Sónia Correia Passem para o YouTube Ou passem para o Facebook Ok? Que lá já vão conseguir ver A ela e a minha Obviamente Estamos lá as duas E só tem que procurar Por Ana Macieira Astrologia Ok? Ana Macieira Astrologia Está lá O nosso A decorrer nesta live E podem então Ver a Sónia também Ok? Pronto Realmente agora Só mais aqui Uns beijinhos de boa noite Há outra Sónia Que está aqui também a ver Há a Fátima Há a Lourdes Há a Maria Júlia Já temos por aqui Muita gente também De novo a entrar A Susana Fico contente Que vocês estejam por aí Mas vamos então Continuar e responder À próxima pergunta E já agora olha Vamos seguir-nos por aquilo Que eu tenho aqui Em termos de Nomenclaturas E passámos a responder Então agora À pergunta da Tereza Pode ser? Pode ser a pergunta da Tereza? Ok Então pronto Se quiseres ir lendo a pergunta E entretanto eu vou Ok A pergunta da Tereza é O meu relacionamento atual Terá futuro? Ok? E ela disse que era Um relacionamento de namoro Ok Então Aqui sendo o relacionamento de namoro Nós vamos analisar a parte Da identidade e ciência Que é onde nós vemos Os relacionamentos de amor E paixões Ok? E se formos aqui observar Vemos que A Tereza A Tereza A Tereza São quatro pessoas Eu despistei-me um bocado agora Então A Tereza tem Cinco pontos na energia Da comunidade E tem a Lilith aqui também Que vai diminuir a energia De Leão E puxar pela de Coário Ou seja Ela tem aqui Imensa energia Da comunidade Ok? E o que é que isto Lhe traz? Vai fazer com que A Tereza se sinta Uma pessoa Desenquadrada E frustrada Pois à sua volta As pessoas não a vão compreender Porque ela tem ideias Muito à frente E traz isso Para o seu relacionamento Ou seja O que ela deseja São relacionamentos Muito à frente Que a maioria das pessoas Não tem Que é Um relacionamento De liberdade Acima de tudo Perdão E às vezes Até podem As pessoas com esta energia Muito elevada Até podem Nem estar minimamente Interessadas Em ter um relacionamento Dito Normal Ok? Sim Acabas de casar E para a igreja Exatamente Não quer ter compromissos Não quer ser Exatamente É isso mesmo Faça É como se não quisesse Pronto Não quiser assumir Mesmo os compromissos Porque é uma pessoa Que acima de tudo Gosta de se sentir livre E fazer o que lhe apetece Ok? A Lilith aqui Como eu disse Vai reforçar Esta energia Importante Então no caso O que é que ela Poderá atrair para ela Que tipo de pessoas É que ela poderá atrair Pessoas Portanto Energia Muito à frente São pessoas mais antiquadas Mais retrógradas É Portanto Muitas vezes até chamativas Não é? Que estão ali A criar atenção Ah sim Uma vez que ela também É um bocado mais fugiria Não é? Aquela coisa do alérgico Aos compromissos Vai ser pessoas Exatamente Que vão precisar Da atenção dela E vão exigir essa atenção E quando ela não dá Às vezes podem Podem ir embora Pois Ok? Então quando ela perguntar Que o meu relacionamento Atual terá futuro Ok Obviamente vai sempre depender Das atitudes que ela tiver Não é? Exatamente Ou seja Mais uma vez Se ela realmente Ultrapassar estas limitações Entre aspas Que traz E der a volta a isso Ela vai conseguir realmente Ter um bom relacionamento E então Quais são os conselhos Do que pido Neste caso Para a Teresa Existe a importância Acima de tudo Que ela assuma O compromisso Do relacionamento Consigo própria Não é perante o outro Mas consigo própria E porquê? Ela assuma o compromisso De que quer estar Naquele relacionamento E que quer crescer E evoluir Naquele relacionamento Portanto Acima de tudo É isto Ela Realmente Perceber Se quer estar Naquele relacionamento E se quer estar Assuma esse compromisso Consigo De que Quer estar ali Para evoluir E crescer Com aquela pessoa Ao seu lado Ok? E também É muito importante Que ela Mostre a sua Verdadeira essência No relacionamento Ok? De forma a que A outra pessoa Possa ser também Verdadeiramente Tá? Também Eram estes Os conselhos Do cupido Para a Teresa E faz sentido Também Dizermos A Teresa Que Mesmo quando Ela possa pensar Que as pessoas Que estão A abandonar Ou que ela Mesmo está Com vontade De sair Do relacionamento O interesse É perceber Que quem Nós atraímos Para nós São sempre Pessoas Que nos vão Fazer Evoluir Portanto Mesmo Que ela Tenha algum Medo De se Relacionar Com alguém E de criar Elas de Ligação Emocional Que é uma Coisa que eu Acho que Falta aqui É a ligação Emocional Porque às vezes Esta questão Da liberdade Vai nos tornar Um bocado distantes Não há Não existe Aqui esta conexão De entrega Completa Mesmo que às vezes A ligação De entrega Emocional Possa não ser Aquilo que a gente Queria E possa nos trazer Alguns dissabores Na mesma Nós fizemos Uma aprendizagem Preparamos Estamos melhores Do que aquilo Estávamos antes E se calhar Mais disponíveis Para um próximo Relacionamento Que vai fluir Criarmos Uma Pronto Uma Ligação Emocional Caso Contrares Ficarmos Apenas Na energia Que tem a ver Com a Distância Pois porque é importante Nós percebemos Que os relacionamentos É isso mesmo Nós estamos Nos relacionamentos Para aprender Para evoluir Com o outro Não é? Ok Pronto É isso Estamos aqui Com uma falha Da rede Mas pronto Já estamos Super a ver Já já Sim São grandes Aprendizagens Isso mesmo Mas Não Agora está bem Agora está tudo bem Estou a ouvir E a ver Ok Há aqui uma falha Está aqui um bocado Está aqui um bocado Em fora Não sei se já Consegues ouvir Já está melhor agora? Não Eu hoje tive este Sim sim Agora sim Ah pronto Ok Estava aqui a falhar Entretanto mesmo Até no Instagram Foi abaixo e tudo Agora acho que já está Tudo retomado novamente Pronto Exatamente Era isso A questão Estava a dizer Ok Então mesmo Importante Nós olharmos Para os relacionamentos Para Para o nosso Crescimento E não simplesmente Porque Vamos ter um conto De fadas E vai tudo correr Maravilhosamente bem Não Há sempre espinhos Até as rodas Têm espinhos Não é? Portanto é importante Nós também sabermos Lidar com eles E aprender com eles Obviamente Ok Maravilhoso Então sendo assim E agora que já estamos aqui A meio da nossa live Olha Mais a Angela Também está aqui Angela Só lembrando Que nós não estamos A responder às perguntas Das pessoas que estão Nos comentários Que estão a fazer comentários Mas sim Às pessoas que fizeram perguntas Através da lista VIP Ok Portanto se ainda não te inscreveste Na minha lista VIP Vai ter tempo ainda de o fazer Ok Passas no meu site Anamacieira.com No menu Onde diz lista VIP Inscreves-te Recebes logo um e-mail Com as boas-vindas E umas prendas E depois Ficas atento ao teu e-mail Porque eu vou de vez em quando E mando e-mails a dizer Atenção Vamos fazer lives E vamos responder As nossas perguntas Então vocês podem se inscrever Nessa altura Para nós podermos fazer aqui As vossas leituras Hoje nós estamos a fazer leituras De quatro pessoas Que nos contactaram Então através da lista VIP Foi o Rui e a Tereza Que já falamos E a seguir vamos falar também Para a Regina e para a Márcia Ok Mas entretanto Enquanto estamos por aqui Deixa-me só então Fazer aqui uma conversinha com a Sónia Porque isto também merece Conta-nos coisas Sónia Desde a última vez que estiveste aqui Não, foi há pouco Já sabemos Já te conhecemos aqui Já és cara conhecida aqui Por estes lados Quanta coisas Como é que as coisas estão a correr Que tal agora esta passagem do cupido Aqui pela tua vida astrológica Também está a funcionar? É muito Está a ser muito interessante mesmo E depois ver a reação das pessoas Às lives E aos conselhos que têm sido dados Realmente é bom a gente perceber Que se as pessoas realmente Usarem os conselhos do cupido Realmente há muitas relações Que vão ser transformadas Para o melhor Espero eu Exatamente Sabes que é engraçado Porque uma das coisas Que normalmente os alunos Da escola de Astrológio de Sucesso Costumam dizer É que o curso que fizeram A maior parte das vezes Foi profissional Mas que acima de tudo Mais do que ajudar as outras pessoas Foi muito útil para eles próprios Para eles entenderem O que é que as coisas Porquê que as coisas Aconteciam na vida deles E qual eram as melhores Atitudes a ter Para poder ter também Os melhores resultados Também compartilhas dessa ideia? Sim Em termos de autoconhecimento Claro que sim Eu já trabalho no autoconhecimento Há bastantes anos O yoga trouxe-me Esse trabalho interior E o reiki também Mas houve uma coisa Realmente que o curso Trouxe-me Que eu nunca me tinha percebido E realmente faz toda a diferença Que é Eu tenho a energia Da transformação elevada E não me percebia Não tinha essa Não sei se a palavra certa Essa sensibilidade Mas pronto Não me percebia Que eu era tão transformadora Percebia nas aulas É engraçado Nas aulas de yoga Eu sentia isso Porque as pessoas Entravam de uma maneira E saiam de outra Completamente diferente Portanto eu percebi Aí sim Mas agora No meu trato No meu dia-a-dia Com as pessoas Eu não tinha essa noção E foi Foi muito transformador Isso para mim Ajudou-me A ser mais Não digo tranquila Mas A não ser tão intensa Exato Faz todo sentido Ok Ok Pronto Então assim Continuamos a dizer Que te queremos ver Por aqui mais vezes Já sabes como é que é As tuas prestações São fantásticas E também lembrando Que se vocês quiserem Podem aproveitar Para fazer uma consulta Não só da astrologia Aliás Não só do Conselho do Cupido Mas também Outro tipo de consultas De astrologia Com a Sónia E todos os contactos A Sónia estão aqui embaixo Na descrição Para quem está No Youtube E no Facebook Para quem está No Instagram E no TikTok Os contactos da Sónia Estão no meu site Anamaciera.com Barra Cupido Está lá a Sónia E todas as outras Estrólogas do coletivo Estrólogas de sucesso Que lá estão Para vos poder orientar Portanto é só Para procurarem A Sónia O que é que é que é isso? É isso mesmo Nós Trabalharmos o nosso autoconhecimento E portanto É Termos conhecimento Do nosso mapa astral Do ponto de vista kármico E percebemos quais são as limitações Que nós trazemos E a maneira Acima de tudo As sugestões Os conselhos Que é dado nesta consulta Para conseguimos Ultrapassar essas limitações É realmente Transformador Acho que A palavra certa é essa Exatamente É mesmo isso Aliás Às vezes as pessoas Têm aquela tendência Em pensar Ah não sei O que é que será De uma consulta de astrologia Se calhar Vão-me dizer coisas Que eu não quero ouvir Ou vão-me falar De coisas assim Que são muito difíceis Tipo mesmo que seja Uma astrologia kármica Aquilo que nós queremos É que vocês estejam bem Ok? O que nós queremos É que vocês sejam felizes Portanto Seja lá qual for O recado que nós vos vamos dar E às vezes vamos ter que Puxar um bocadinho as orelhas Mas vai ser sempre Um recado importante Para que vocês Acabem por atringir Uma posição Que faz com que vocês Sejam mais felizes Por isso é que é importante Que vocês aproveitem Para fazer estas consultas Principalmente se nunca Fizeram antes Aproveitem estas oportunidades As promoções Para fazer uma consulta Para ver como é que é E eu tenho certeza Que vocês vão ficar fãs Mesmo fãs Porque a astrologia É o máximo Maravilhoso Mas então Vamos continuar Agora Passamos para o mapa Da Regina Pode ser? Pode ser a Regina? Sim Deixa-me ver aqui Qual é a pergunta Da Regina? Cá está ela Sim Então a questão da Regina É Eu e o meu amor Aguentamos esta turbulência Que estamos a viver? É um amor de longa duração? Esta é a questão Vamos lá então Analisar o mapa Da Regina Então A Regina Tem as energias Da responsabilidade A energia da comunidade E a energia do aprofundamento E o que é que isto Lhe traz? A energia da responsabilidade Pronto Como a palavra diz A Regina é uma opção Muito responsável Mas no relacionamento Isto pode trazer Grande peso Ok? Ela colocar muito peso No relacionamento E por vezes até É muito exigente E pode até ser Um pouco fria No relacionamento Com a sua cara Metade Ok? O que A partir disto pode dificultar E impedir Por vezes a manifestação Dos afetos Ou seja De ser mais calorosa De ser mais sensível Essa parte toda também A energia da comunidade Aqui Como eu já disse há pouco Faz com que A Regina Seja uma pessoa Muito à frente Na forma como vê Os relacionamentos E Portanto é aquela questão Do Gosta de se sentir Livre no relacionamento Ok? E por vezes Estas pessoas Às vezes até Preferem não ter Um relacionamento Por isso mesmo Porque querem se sentir Livres Bem? Acaba por atrair Assim pessoas Mais antiquadas Mais retrógradas Com esta energia Está bem? E E por fim A energia do aprofundamento Esta aqui Esta energia Traz-lhe uma visão Muito ampla da vida É uma pessoa Sábia Ok? Tem mesmo a energia Depressora De mestre Aqui no relacionamento Isto pode lhe trazer Também Aquela Vou usar uma expressão Eu é que sei Está a ver? Aquela energia De que Acaba por Não dar espaço Às vezes No relacionamento A outra pessoa Deixe ficar para fora Também o seu conhecimento E até porque Com esta energia Você tem tendência Para atrair para si Se não tiver Equilibrada Pessoas com energia De filhos Ou de alunos Ok? Portanto Pessoas que À partida Não teriam Tanta essa sabedoria Mas como O que a Regina De certeza deseja E todos nós desejamos É ter relacionamentos Equilibrados É importante aqui Realmente Que baixe um bocadinho Esta pós E dê oportunidade Ao outro De também Expressar-se E trazer a sua Sabedoria Cá para fora Agora Respondendo À sua questão É importante Que a Regina Tenha em atenção Estes aspectos Da personalidade Que eu falei E para fazer Esta relação Estão durar Isto realmente Está nas suas mãos E nas mãos Do seu Do seu Parceiro Ok? Então eu vou dar Os conselhos Do que pido Numa forma De realmente Melhorar o relacionamento Que tem neste momento Não é? Então O primeiro é É importante Que não seja Tão Que não coloque Tanto peso Sobre o seu relacionamento Está bem? Seja mais leve Deixe fluir mais O relacionamento E pronto Deixe fluir mais É isso mesmo Depois Relativamente É importante Que você compreenda Que as frustrações Que pode viver Aqui no relacionamento São sempre Para a sua evolução Ou seja Para a evolução Para a vossa evolução Não é? E para que lhe permita Descobrir uma nova visão Do amor Ou seja Um relacionamento É um compromisso Acima de tudo Consigo Ok? Consigo própria Em como estar presente Naquele relacionamento Para evoluir Portanto Acima de tudo Olhar para o relacionamento Como Você quer estar Com aquela pessoa Para aprender E evoluir com ela Está bem? Também já tinha falado Nisso anteriormente Na outra análise Olhar para o relacionamento Como um crescimento pessoal Está bem? E para Para permanecer Mais tempo É importante Que você realmente Veja-o como uma partilha Está bem? E Simplifique também A sua comunicação Na forma de comunicar Com o outro E Permita ao seu parceiro Expressar-se também No relacionamento Está bem? Para que possa também Desfrutar da visão Dele No relacionamento E pronto É essa parte Da sensibilidade De trabalhar mais A sensibilidade Do seu lado Mais Mais feminino Mais Expressando Mais as suas emoções Ok? Era Estas as É engraçado É engraçado Porque esta É a área Dos relacionamentos E parcerias Para Para A Regina É uma das áreas É aliás É a área Mais pontuada Em termos crármicos Exatamente É normal Que isto seja Realmente Aqui um calcanhar Daquilos para ela A área dos relacionamentos E é muito giro Porque quando ela Pergunta assim É um amor De longa duração Esta frase Esta pergunta Que ela faz Longa duração Tem tudo a ver Com esta energia Da responsabilidade Ou seja Ela é uma pessoa Que quer um relacionamento Com longa duração Ela quer uma coisa séria Ela quer uma coisa Que dure E nem sempre Os relacionamentos Foram feitos Para ser sérios E para durar Ok? Principalmente Quando nós Mais queremos É quando menos Isso acontece E esta Quando a Regina Fala aqui do Se aguentarão A turbulência Que estamos a viver Eu queria que tu entendesse Uma coisa Regina Que é Tu és uma pessoa Com uma energia Imensa Principalmente Em teu relacionamento É uma pessoa Com uma grande energia Às vezes até Um bocado Autoritária Às vezes até Um bocado Parece que tu és superior A quem está ao teu lado Ok? E é exatamente Esta posição De fortaleza De segurança Que tu tens Que acaba por assustar Quem está ao teu lado Ok? Então tu aguentas As turbulências Mas quem está ao teu lado Pode não aguentar Ok? Por isso Quando tu falas Em longa duração A tua aprendizagem E se tu fizeres Aquilo que a Sónia disse De mostrar mais As emoções Ser mais feminina Baixar um bocado ali Do teu pedestal E achares Que tu é que sabes Tudo E tu é que fazes Tudo E queres a maior E saberes também Respeitar Quem está ao teu lado Uma atenção Que eu não estou a dizer Respeitar Como as pessoas Têm a mania de dizer Eu sei que tu respeitas Mas respeitar No sentido de compreender Que a essência da pessoa Não é igual à tua Provavelmente O que tu tens ao teu lado São pessoas que são Muito mais sensíveis Que são muito mais A necessitar da tua atenção Que são mesmo Até mais infantis Ok? Mas repara Exatamente Exatamente nessas características Que tu podes achar Que sejam ou não Muito positivas É onde está a tua aprendizagem Porque quando tu aprendes A ser mais sensível Quando tu aprendes A olhar mais Para o relacionamento A doar-te mais No relacionamento E quando tu aprendes A ser mais leve E mais brincalhora Dentro do relacionamento É que o relacionamento Vai começar a evoluir melhor Ok? Até lá Existe sempre este Este peso todo Que acontece aqui Em cima dos relacionamentos E este ou qualquer outro Que tu tenhas E depois acaba por não fluir Por isso Se tu me perguntares É um amor de longa duração Eu digo Se tu agires Como está aqui no mapa Ou seja Se tu agires com Muita peso de responsabilidade Um certo distanciamento Porque queres uma liberdade Acima de tudo E a mania que sabes Não Não vai durar Agora Se tu fores mais sensível E flexível Criares mais aulas De ligações emocionais Com a pessoa E soubeste a paciência Para o escutar E deixar com que a pessoa Chegue à tua altura Em termos intelectuais Com calma E com duração Aí sim Poderás ter maior duração No relacionamento Ok? Está? Maravilhoso Maravilhoso Então vá Agora Vamos então para a última pessoa Porque eu reparo Que as pessoas Que nós estamos aqui a falar Não estão presentes Ok? Nem o Rui Nem a Teresa Nem a Regina Não estamos a ver Não estou a ver por aqui Para poderem dar feedback Mas aproveito na mesma Para agradecer O facto de terem participado E de terem colocado A sua pergunta Vamos é ficar a aguardar Que vocês enviem um feedback Depois pelo WhatsApp Ok? Que é importante para nós Também sabermos Faz sentido para vocês E o que é que vocês Têm a dizer sobre esta questão Ok? Nós vamos então Passar para a última Pessoa que nos fez o pedido Que é a Márcia E se quiseres ir dizendo Qual é a pergunta da Márcia Enquanto eu vou Aqui buscar A Márcia Questiona-me Se este ano Será um bom ano Para encontrar Um parceiro de vida Ok? Eu começava por Explicar A Márcia Exatamente Que este ano E qualquer ano Qualquer momento É um bom momento Para encontrar um parceiro de vida Realmente desde que A Márcia Ultrapasse estas limitações Que traz na sua área Dos relacionamentos Ok? E consiga Dessa forma Estar equilibrada Para conseguir Atrair uma pessoa Equilibrada também E juntos terem Um bom relacionamento Ok? Portanto Em qualquer momento É um bom momento Então Olhando do ponto de vista Cármico Para o mapa Da Márcia Vemos que a Márcia Tem três pontos Na energia da responsabilidade Três na comunidade E tem o mercúrio Retrógrado Ok? E o que é que isto traz? Os três pontos A responsabilidade Eu já Acabei agora Exatamente de falar Relativamente a isso Que é Põe muito peso Acaba por pôr muito peso No relacionamento E isso acaba por tornar O relacionamento pesado Para ambos A energia da comunidade É também uma energia Que faz com que A Márcia Sinta vontade De ter liberdade No relacionamento E por vezes Não se entregue E não seja tão sensível E tão calorosa Com o outro E o mercúrio Retrógrado Aqui Faz com que A Márcia Nos seus relacionamentos Acima de tudo Não Que a Márcia Nos seus relacionamentos Goste de ter Estímulo mental Ok? Portanto Uma boa conversa E que o seu parceiro Seja um estímulo Nesta área Que estimula A nível mental Ok? Agora Os conselhos Do que pido Para responder À sua questão É Primeiro que tudo Perceba que está Nas suas mãos Preparar-se Para que a pessoa Certa para si Surja na sua vida Ok? E como Equilibrando Estas energias Está bem? E então Como é que pode Equilibrar estas energias? Primeiro tirar o peso Da responsabilidade Do relacionamento Portanto Tornar o relacionamento Mais leve Tornar-se mais leve No relacionamento Está bem? Para que depois Possa atrair Realmente Uma pessoa Também mais leve E que juntos Consigam ter Um relacionamento Leve e equilibrado Está bem? Como não tem A pessoa Como ainda neste momento Não tem um relacionamento É importante também Que não se isole Ok? Saia Esteja com outras pessoas Para que também As outras pessoas A possam conhecer E possa também Amar-se e conhecer pessoas Para um possível relacionamento A energia Da comunidade O conselho Realmente aqui é Perceber que O relacionamento Acima de tudo É um compromisso Consigo mesma De que quer estar Naquele relacionamento E que vai Estar naquele Relacionamento Para Aprender E evoluir Com o seu parceiro Ok? Portanto É encarar o relacionamento Como um crescimento Pessoal E por fim É importante Que exista Estímulo mental No seu relacionamento Mas Também para não Sobrecarregar O seu parceiro Com 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 a sua capacidade mental É bom que também A Márcia Encontre estímulos mentais Por exemplo Pode ir aprender Alguma coisa De que goste Portanto Tirar um curso Pode Sei lá Ler 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 mais Não é? Acima de tudo Acho que é Aprender coisas novas Porque isso já vai Estimulá-la mentalmente Não é? Fazer viagens também Também aqui Também É sempre bom Para Em termos De estímulo Mesmo até aqueles Exercícios mentais Que possam fazer Para ser Os puzzles Mas também Também Aqui é importante Agora lembraste-me também Outra coisa Ana Que é importante Como ela tem Esta capacidade mental E acalmar a mente Também é importante Para ela Porque ela tem Sempre a mente Mil à hora E então Talvez Caminhar na natureza Quizá Meditação Não sei se gosta Ouvir música tranquila Fazer Por exemplo Atividades Criativas Por exemplo Não sei Pintar Crochê Sei lá Assim Estas atividades Mais criativas E que possam Fazer com que A Márcia Esteja concentrada Naquele dia Sua mente Não se disperse E não anda Mil à hora Como é normal Não sei se faz sentido Isto E fazer também Muitas vezes A mente A Márcia Também pode vir Com aqueles Filmes As coisas Ainda não aconteceram Ela já está ali A pensar Tic-tac Aqui a chatear A cabeça E depois Acabar por prejudicar O próprio relacionamento Por isso é que é mesmo Muito importante Que ela também Acalme esta mente Dela Porque realmente Ela tem aqui Este mercúrio Que vai afetar Não só A área dos relacionamentos Mas outras áreas também E por isso é que é importante Que ela saiba Ter um momento mais serena Mais descansada Para poder Também estar mais focada Naquilo que ela quer Mas é interessante Nós vermos Que tanto O mapa Da Márcia Quanto Também Da Tereza Que falamos Anteriormente Aliás Mesmo Praticamente Só mesmo Rui É que não tinha Mas quase A gente tinha A energia Da comunidade Ou seja Lá está aquela coisa Do querer Liberdade E atrair Para si Pessoas Que até Possam ser Muito Chamativas E muito Melgas E não me das Atenção E não me ligas Nenhuma E não mandaste Mensagem E não queres Saber de mim E já não me amas Aqueles dramas E coisas assim Pronto Perfeitamente Não é normal Que atraem Este tipo De situações Exatamente Porque precisam De aprender Também A dar um pouco Mais de espaço Às emoções Por isso é que Atraem pessoas Com emoções Tão fortes Porque vocês Não querem Ter emoções Põem as emoções Debaixo do tapete E então Depois têm que apanhar Com alguém na frente Que seja demasiado Emocional Para vocês também Aprenderem a lidar Um bocadinho Com as emoções E é importante Perceber que Quanto mais Vocês estiverem Ligados Com esta coisa De demonstrar As emoções Criar elos De ligação Emocionais Com as outras Pessoas que estão Ao vosso lado Melhores os relacionamentos Vão fluir E acho que o Conselho geral Praticamente para toda a gente Foi um bocado esse Tirando o Rui Que seria ao contrário Seria mais o Não dar tanta importância Ao relacionamento Mas sim mais a ele Restas três meninas Que vieram a seguir É mais ao contrário É dar mais importância Ao relacionamento Principalmente ao lado Emocional O lado mais Mais soft Mais sensível Mais feminino Até mesmo Porque não quer dizer Que não sejam E são grandes mulheres São grandes mulheres Mas normalmente As grandes mulheres Também acabam por vestir Demasiadas calças E depois Acabam por não conseguir Ter relacionamentos saudáveis Os homens sentem-se Um bocado Ou até ameaçados Pelo seu poder Então convém Também saber baixar Aqui um bocadinho A energia E criar esta ligação Mais afetuosa Com o que estava ao vosso lado Aprenderem a deixar-se Ser cuidadas Também Porque tem uma energia Mais masculina Ser mais receptivas Mais femininas E deixarem-se ser Cuidadas também Exatamente É isso É exatamente É por aí Ok pronto Olha Fico muito contente De estar aqui com vocês Mas está na nossa hora Temos que ir indo Cá estaremos novamente Amanhã Amanhã eu acho que nós vamos Chegar ao meio-dia e meio Se amanhã Vemos um bocadinho mais tarde Que é normal Mas mesmo assim Estaremos aqui à hora de almoço E depois às sete novamente Estaremos por aqui E depois às nove Outra vez para fazermos A live que tem a ver com A ligação do Mercúrio Com o Pelotão em Capricórnio E vamos fazer um das Tais jogos psicológicos Portanto apontem já na agenda Amanhã vai ser um dia Muito recheado Vamos estar bastante por aqui Vão continuar a aprender Imensas coisas ligadas Com esta questão Dos relacionamentos E obviamente Que isto será sempre Muito interessante Para toda a gente Que queira vir Portanto não se esqueçam De partilhar estas lives Com os nossos amigos E lembrar que Estamos por aqui Estamos a responder a perguntas Inscrevam-se na lista VIP Ok Para poderem ter acesso A estas respostas Aqui em live E também já sabem Que se quiserem fazer Uma consulta de astrologia Principalmente esta consulta agora Para o dia dos namorados Para conseguirem entender Melhor os vossos relacionamentos E terem relacionamentos Mais saudáveis A Sónia Correia Está disponível Para fazer consulta com vocês Quem está no Youtube E no Facebook Pode encontrar Os contactos da Sónia Na descrição do vídeo Quem está no Instagram E no TikTok Encontrar no meu site Anamacieira.com Barra Cupido Está lá a Sónia Correia E todas as outras Astólogas Do coletivo Astólogos de Sucesso Para responder então As vossas dúvidas Llegadas com os amores Ainda por mais Com um preço promocional Portanto aproveitem Até o dia 14 de Fevereiro Lá estão elas Disponíveis para vocês Ok? Foi um prazer enorme Ter-te aqui Sónia Foi muito bom Já sabes Volta sempre Não é? Há sempre mais Uma oportunidade Para tu Dar-te aqui As tuas informações Astrológicas E agradeço Então imenso A tua presença Graças a Deus Graças a Deus Pelo convite E realmente Por poder Levar Esta Astrologia Cármica Aos outros Para que possamos Levar as pessoas A fazer o seu processo De evolução Graças a Deus E realmente Pronto Estou à disponibilidade Quem quiser Fazer uma consulta Ficarei à espera Maravilhoso Quanto a nós Foi muito bom Estar aqui com vocês Mas agora temos que ir indo Ainda por mais Daqui por um bocado Já vou dar uma aula Portanto Beijinhos para vocês Fiquem bem Cá estaremos novamente Amanhã Não se esqueçam De passar lá no meu site Por todas aquelas informações Que eu já dei anteriormente E como já é meu Opanagem De vos dizer Hasta la vista Baby Até breve Estou muito bem-vinda Ao coletivo de astrólogos Da escola Do astrólogo de sucesso Desde que será o mês de almoço Estamos contigo Para te transmitir O Conselho do Cupido O Conselho do Cupido É uma leitura Astrológica Personalizada Que tal como a seta do Cupido Irá dar uma orientação Certeira Para melhorar Tua vida sentimental Aproveita esta oportunidade E deixa-te guiar O Conselho do Cupido 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 Clica no link na descrição E partilha com as tuas amigas Gratidão